Seja no computador ou no celular, o que importa aqui é estar conectado. A Campus Party é um verdadeiro espetáculo para os apaixonados por tecnologia. Paixão que já contagiou o pequeno Pedro de apenas 7 anos. Porque eu gosto muito de informática e tecnologia. Esta edição em Brasília tem um gosto especial para Clayton. Pela primeira vez ele trouxe o filho. Eu fui em São Paulo, ele gostou muito, ele viu as fotos, viu as filmagens do que eu fiz. E aí ele pediu que eu trouxesse ele e eu falei que quando viesse em Brasília eu traria ele para cá. Em Brasília, 4 mil pessoas pagaram ingresso para mais de 250 horas de atividades entre palestras e oficinas. Apesar da maioria do público ainda ser masculino, as mulheres também estão cada vez mais interessadas em tecnologia. A Campus é uma oportunidade maravilhosa fazer networking, conhecer outras pessoas, outros projetos, fazer parceria e se divertir também. É muito bom. E é aqui na área aberta ao público que é esperado o maior número de visitantes. Mais de 40 mil pessoas devem passar por aqui até o final do evento. Dentre as atrações gratuitas, um simulador de voo de asa delta, de corrida de Fórmula 1 e até rock com robôs. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações montou um estande aberto ao público. No local foi realizado o Fórum Cidades Inteligentes, que reuniu representantes do governo e sociedade civil para debater sobre o assunto. A construção desse ecossistema de inovação, como a gente pensa Cidades Inteligentes, só pode ser feita se houver a convergência de ações públicas dos vários setores, das várias esferas, federal, estadual, municipal, da iniciativa privada, certo? E do terceiro setor. A vida das pessoas se desenvolve nas cidades e a tecnologia vai mudar muita coisa dentro das cidades. E quem vai fazer que essa tecnologia mude a vida dos cidadãos dentro das cidades é toda essa garotada.